E aí, seus fofos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer algo totalmente diferente aqui. Olha só, quem tá filmando hoje é mozão, né, amor? Sim, tô aqui. Vou deixar de folga hoje. Eu tava dormindo quando, de repente, eu comecei a babuzear sobre uma carrocinha de cachorro quente que tem em São Gonçalo. No Bandeirantes, especificamente, se você é de São Gonçalo, ó, o canto ali, Bandeirantes, você já deve conhecer. Há uma carrocinha de cachorro quente. Era uma carrocinha, eu acho que agora ele vai dar tipo um estabelecimentozinho chique. Que vendia cachorro quente de frango com bacon. Porém, é muito longe de onde a gente mora. Mas o meu desejo de comer cachorro quente de frango com bacon tá muito alto. E eu falei, eu vou fazer esse cachorro quente. E a Miralda falou, como assim tu vai fazer? Vou fazer. Você sabe fazer? Não, mas a gente vai aprender junto. Eu acho que vai ficar bom. Então eu ia te trazer essa receita aqui pra vocês. Porque lá é o único lugar do mundo que eu fui vendendo isso. O único lugar do mundo. E por quê? Deveria ser difundido mundialmente. Todo mundo deveria conhecer essa carrocinha de cachorro quente. Todo mundo deveria conhecer essa receita. Então se inscreve no canal. Porque todo dia, 11h30 da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. E olha como que é diferente quando o Alex não tá aqui. Mas tá tudo pronto? Já tá tudo pré-moldado? Porque mozão, mozão é incrível. Temos aqui, ó. 2kg de peito de frango. Cortado em cubos. A gente vai colocar dentro da panela de pressão. Tá quente. Tá quente. Eu esquentei a água. Pra adiantar. Já colocado dentro da panela de pressão. Porque tem um segredo pra desfiar frango. E se você não sabe ainda, você vai descobrir agora. Você vai me agradecer pelo resto da sua vida. Sério mesmo. Pode confiar. Confia no pai. Já tem aqui. Vou colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho assim. Porque vai cozinhar junto. Fica esse branquinho mesmo aqui da água, tá? Isso é absolutamente normal. A gente vai colocar aqui tempero pra aves. De uma marca amorosa. Mas como eu vou falar o nome, porque ela não patrocinou. Agora a gente mexe aqui. Ó. Ficou meio branco, né? Que esquisito. Mas isso vai sair. Vai sair. Confia em mim. Agora a gente vai botar pra ferver. Enquanto isso, eu deixei ovo de frango. De codorna cozinhando. E olha o truque incrível que eu vou ensinar a vocês agora. Tá fervendo ainda. A água aqui tá pelando. Tá bem quente. Vou pegar um copo de água. Bem geladinho. E vou tacar nele. Por que que eu tô fazendo isso? Porque agora a gente cria uma coisa chamada choque térmico. Olha que incrível. Se dá uma roladinha aqui no ovo assim, ó. E a casca solta. Extremamente fácil. Com muita facilidade. Com muita ternura. Não tá tão fácil quanto eu gostaria que estivesse. Mas tá soltando. Começou rolando o ovo. Aí a gente já viu que não deu muito certo. Era pra soltar com uma facilidade. Mas tá saindo. O importante é você... É você descascar o ovo. Ó, a gente vai descascar o ovo enquanto o frango cozinha. E eu já volto pra poder mostrar como que o molho é preparado. Olha isso aqui. A gente tem bacon. A gente tem cheiro verde. A gente tem tomate. Tem três tomates aqui. Duas cebolas. De dois pimentões. E quatrocentos gramas de bacon. Cortados em chulapas. Credo, vai tudo isso. Vai tudo isso. Vai tudo isso porque... Que é receita do Bruno. Receita do Bruno tem que ser regada. Regada! Vamos lá. Galera, olha só. A gente deixou o frango aqui na pressão por cerca de dez minutos. Já tá saindo a pressão. Já tá aqui. A formacinha saindo. Isso aqui é um truque que a gente usa na cozinha. Que é colocar ele de bastardo correndo. Pra fazer o quê? Pra tirar esse excesso de pressão que tem nele. E conseguir abrir a panela com mais rapidez. Olha só. Agora, olha o que eu vou fazer. Vou jogar toda a água que tá aqui dentro fora. Mais uma vez. Se você nunca fez isso... Muita gente já sabe desse truque. Mas se você nunca fez... Você vai ficar chocado com o que eu vou fazer agora nesse momento. Agora eu fecho a panela. E sacudo. Força! Coragem! Isso tudo que é de bom! Lembrando que é de madrugada e talvez venha uma multa no condomínio. Deve ser dois da manhã agora, nesse momento. Caraca! Surreal, né? Surreal! Vamos pro nosso passo. Peguei as fatias de bacon e durei aqui com um pouquinho de alho. Não coloquei óleo. Porque o bacon, ele solta uma certa gordura. Solta um certo topinho, bonitinho. E agora a gente vai adicionar os extras. Que é o quê? O pimentão, o tomate e a cebola. Assim, né? Vou colocar o cheiro verde. E um pouquinho de água. Só um pouquinho. Sal a gosto. Tem o momento que não colocar muito. Nossa, eu tô muito profissional, né? Tô tipo blogueira de receita. Tô chocada. Vou colocar aqui um salzinho. É, lembrando que tem paraquedas, tá? Ai, verdade. Eu tenho que emagrecer, gente. Eu tenho que chegar aos 120. Opa! Eu tenho que perder esses meses. Agora só três quilos. Uou! Três quilos. Pra poder conseguir pular de paraquedas. Tá quase lá. Aguarde. Um pouquinho de pimenta. Cadê o temperinho? Cadê o temperinho? Aqui agora. Temperinho. Vamos botar mais um pouquinho aqui. O bacon já tá ali embaixo. Já tá com um pouquinho de água. O ovo amelha, ela já recortou. E agora, a gente primeiro mexe aqui bem. Nossa, fica muito bonito. Se você tiver molho de tomate, você pode colocar. Eu não tenho. Então, eu não vou colocar. E agora, entra o frango. Desse jeito mesmo. Todo esfiadinho. Vai entrar aqui. Mas o bacon tá inteiro. O bacon tá inteiro. Mas esse que é o segredo, amor. O bacon, ele vai entrar inteiro no copo. Totalmente inteiriço. Pra você poder sentir o sabor do bacon. Então, quando você fizer, cuidado pra não fazer lambança na cozinha da sua casa. Porque depois você vai ter que limpar. Não tem assim. Ah, minha mãe não vai limpar, não. Você que tem que limpar. Como é que é? Repete isso. É, amor. Você tem que limpar. Hã? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um pouquinho de colorau. Tempero que a vó adorava. Pra fazer o quê? Deixar o frango vermelhinho. Isso é o mais importante, tá? Porque se não tiver vermelhinho, vai ser cachorro-quente. Assim. Mais um pouquinho d'água, pra dar aquela molhadinha no tempero. E agora, a gente vai tampar a panela. E deixar cozinhando por 15 minutos. A partir do momento que eu perver. A gente já volta. Galera, é o seguinte. Eu fiz aqui uma mistura pra Mirella, que não come carne. Êêêê! Aqui é só cebola e queijo. Eu já confio na gordura fora, amor. Por favor. Olha isso. Meu Deus do céu! É só meu. É cebola, amor. Não. É cebola e queijo mussarela derretido. E só. A gente deixou o pão no forno pra pregação. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos visita hoje. Êêêê, Renato! Daqui a pouco vocês vão ver ele no meu canal. Spoiler. A nossa mistura, a nossa... Dogão do Brunão. Dogão do Brunão surgiu de um sonho. E que a Mirella falou, tá bom, vou fazer o quê? Gente, olha esse molho. Olha isso. Isso aqui. Tá um néctar dos deuses. Isso aqui tá uma delícia. Isso aqui tá uma maravilha. Esse cachorro tá enlouquecido, já aqui. Esse cachorro tá louco, que nem eu. Tô louco. Tô louco. Tá muito calor. Eu tô louco, mas com muito calor. Agora é o seguinte. A gente ou pode usar o pão de cachorro. O pão quente, que é o tradicional. Ou a gente usa o pão francês, que obviamente eu acho que é o preferido da maioria aqui. Por quê? Porque o pão francês, quando você faz cachorro quente em casa, não pode usar pão de cachorro quente. Você precisa usar o pão francês. Dá o quê? Dá um destaque. Dá uma remolência. Temos aqui o pãozinho. Renato. Sim, senhor. Venha para a mesa. Então, senhor, gente, morrendo de fóbica. Esse cheiro maravilhoso. Bora. Já lavei a mão. Mentira, não lavei. Vou lavar a cama. Ah, não mentir, não. Uma colherzinha pra poder pegar a maionese, a espirinha e o milho. Me respeita. Já tem aí colher, rapaz. Já falou tudo? O que é isso, amor? Ai, meu Deus. Eu tô muito ansioso. Eu não tomo isso aqui há uns sete anos. Eu tô muito ansioso. Não sou você. Senta aí. Ai, meu Deus do céu. Primeiro, primeiro, peraí. Vou fazer uma caminha aqui de maionese com ketchup. Pra quê? Pra dar aquele destaque. Primeiro vai ser teu, Renato. Vou afilar com as minhas mãos. Caminha de maionese. Ai, que tristeza da minha vida. Tristeza é quem tá segurando a câmera aqui. Amor, tu não come carne, amor. Ah, mas tá teu queijinho, né? Olha isso. Olha isso. Agora. Fica preparado, hein? Ah, que delícia. Olha isso. Um bacon. Olha. Ah, senhora. Ai, tá quente, tá quente, tá quente. Tá escorrendo. Ervilha. Milho. Um ovinho de codorna. Vai bem a mão, tá? Ah, que bom. Não me julgue. Bota o teu prato ali. Tá pingando. Uma azeitona também. Cachorro quente, cachorro quente. Tem que ter milho, ervilha e azeitona. E ovo de codorna. E batata palha, que dá o tchan adicional pra qualquer comida. Claro. Pronto, Rê. Sirva-se. Enquanto isso, vou preparando o meu aqui. Na verdade, amor, vou preparar o teu. Por favor. Vou preparar o teu e depois vou preparar o meu. Filmei ele comendo. Tô curioso. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá quente, hein? Pronto. Muito bom. Aprovado? É mesmo? Meu Deus do céu, gente. Eu tô aguando. Muito bom. Meu Deus do céu, amor, que isso, amor? Não coloca tudo, não, tá maluco? Eu vou morrer. Que isso? Eu quero o da Mirella, gente. Não! Eu acho que vou misturar o da Mirella com... Não! Tá bom, amor, não vou. Não quero ovo, não. Tira esse ovo daí. Amor, tem que ter ovo, desculpa. Não, não quero ovo. Amor, desculpa, não tem desculpa. Vou reprovar a receita por causa do ovo. Amor, por favor. Tá. Cachupo e malé, se eu deixar pra você colocar. Aê! Vai, conta, conta! Eu não quero isso. Amor! Gente, a fome. Realmente é o melhor. Mentira, o Renato nem tá com fome. Tá gostando? É, é. Então deixa eu provar, pelo amor de Deus, aqui, cara. Só que eu tô aqui aguado, eu tô aqui na necessidade de querer comer suzinho. Tem um pão de cachorro-guente também, ó. Só que ninguém quis. Só preferir o pão francês, porque é a raiz aqui. Tá bom, mas tá seco. Olha, olha o pedaço de bacon. Gente, tá quente. Meu Deus, isso tanto de bacon. É só um pedaço. É só uma chapuleta. Finalmente. Tá igual? Muito melhor. Porque aqui tem amor. Você precisa fazer isso em casa e marcar a gente no Instagram. Eu quero comer. Deixa terminar, né, gente? Não, finaliza o vídeo, Bruno, pelo amor de Deus. Tô com fome. Deixa o teu like. Se inscreve no canal. Todo dia 11 eu tenho vídeo novo aqui no canal. Tô muito apaixonado por esse cachorro-quente. Assiste os outros vídeos de receita, Pio. Se tiver alguma sugestão, alguma receita única que o salto você sabe fazer, manda pra gente. Pra gente poder ajudar aqui o rato. Pô, meu Deus, que tá na fúria. Olha ele ali, ó. O jeito que ninguém tava vendo. Tá na fúria. É isso aí, um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.